Oi, vai falar que não se excita quando vê o menor de peça Ela passa em mim, esfrega em mim nos baile de favela Ela passa em mim, esfrega em mim nos baile de favela Vai falar que não se excita quando vê o menor de peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Gosto do menor assim, agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele, ainda malu na pesca Gosto do menor assim, bigode infinim Gosto do menor assim, bigode infinim Vai falar que não se excita quando vê o menor de pesca Rapaz em mim, esfregue em mim No baile de favela, rapaz em mim, esfregue em mim No baile de favela, rapaz em mim, esfregue em mim No baile de favela, rapaz em mim, esfregue em mim No baile de favela, rapaz em mim Vai falar que não se excita quando vê o menor de pesca Vai falar que não se cita quando vê o menor de peça Gosto do menor assim, bigode infininho, cabelinho na regra Gosto do menor assim, bigode infininho, cabelinho na regra Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Gosto do menor assim, bigode infininho, cabelinho na regra Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Gosto do menor assim, bigode infininho, cabelinho na regra Vai falar que não se cita quando vê o menor de peça Rapaz em mim, esfregue em mim, no baile de favela Rapaz em mim, esfregue em mim, no baile de favela Rapaz em mim, esfregue em mim, no baile de favela Rapaz em mim, esfregue em mim, no baile de favela Vai falar que não se cita quando vê o menor de peça Vai falar que não se cita quando vê o menor de peça Gosto do menor assim, bigode infininho, cabelinho na regra Gosto do menor assim, bigode infininho, cabelinho na regra Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Causa bar a pele em mim, Hessian M бл E L�doa, em mim, esfregue em mim, esfrego nele e me amarro na peça Supertos no menor assim, bigode infininho, cabelinho na regra